Seja bem-vindo ao Hotel do Bosque, o paraíso de Angra dos Reis. São dezenas de opções de atividade para todas as idades. Praia, piscina, saunas, esportes, atividades aquáticas, salão de jogos, brinquedoteca e um belo fitness center. A beleza de Angra dos Reis é contagiante e cria o clima perfeito, seja para o lazer ou para o descanso. Consulte tarifas diferenciadas entre os dias 19 de dezembro e 3 de janeiro de 2018. Informações com a TudoTripe Operadora pelo telefone 3663 0101 pelo site www.tudotripe.com.br e também por e-mail sergio.tudotripe.com.br